E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa campanha de Halo 2 remasterizado totalmente. Vamos acompanhar a aventura de Master Chief aqui na Odisseia Gamers, onde tudo é possível e a nostalgia vive aqui. E se está caindo aqui de paraquedas, lembre-se, inscreva-se no nosso canal, porque vamos trazer vários conteúdos, desde Atari, Odisseia, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Xbox, Xbox Series X, Playstation 5, Playstation 4 e entre outros consoles, porque aqui a nostalgia vive do começo ao fim, passado, presente e futuro. Então, chega de frescura, vem comigo. E caso não curta, muito simples, recomende a sua sogra se tiver coragem. Então, vamos continuar a campanha de Master Chief. 500 anos depois, esperando o loading. Alô, é do McDonald's? Por favor, eu quero para a viagem um combo do Big Mac e uma batata frita, também em dobrou. Sua era parte, vamos que vamos. Bora lá. Opa, quase cai aqui. Estamos na guerra. Opa, quase cai aqui. Opa, quase cai aqui. E vai, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.